Eu estou aqui com todas as peças do Amazon Fire TV Stick Lite e neste vídeo eu quero lhe trazer todos os detalhes sobre este aparelho que pode revolucionar a sua televisão antiga e transformá-la em uma Smart TV e além disso, trazer a minha opinião se realmente este aparelho vale a pena ou não para você. Gostou da ideia? Está achando legal? Então fica no vídeo e curta toda a análise. Então vamos aqui começar. Aqui eu estou com a mesa realmente com tudo o que vem dentro da caixa do Fire TV Stick Lite e para começar nós temos aqui o seu manual, não irei lê-lo, não é que é a questão, mas o aparelho vem sim com o seu manual de uso, ele é bem intuitivo, ajuda na hora de você conseguir realmente realizar todo o procedimento de instalação, então eu recomendo você a lê-lo. Depois nós temos aqui o seu adaptador de energia, esse adaptador vem com 9 watts, então é um adaptador com uma velocidade interessante, ele então é realmente feito para esta peça, então ele também vem junto, acompanhado, já trarei mais detalhes dele com relação junto ao Fire TV, depois nós temos aqui o seu controle. Esse controle não é um controle infravermelho, ou seja, não é aquele controle que você vai precisar ficar sempre apontando para a área onde está o aparelho para assim ele realizar o comando. Ele é um controle que é Bluetooth, ou seja, você consegue apenas estando em determinada distância entre o aparelho e o controle, ele vai lhe responder e você não vai precisar exatamente estar apontando para ele, podendo estar para um lado, para o outro, não importa a direção, desde que o Bluetooth atenda a distância em que você está do aparelho ao controle. Mais uma outra questão aqui do controle, nós temos aqui dentro dele um microfone, esse microfone ele auxilia para você realizar o comando de voz da Alexa. Você aqui fala no microfone perto dele, segurando este botão que é um símbolo de microfone, e com isso você consegue falar para a Alexa fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui na caixa o próprio aparelho já informa que nós temos alguns aplicativos importantes para o uso de uma Smart TV normalmente, que é o YouTube, o Spotify, temos também o Amazon Prime Video, que nós temos até aqui o link na descrição para você assinar o Amazon Prime, que você tem o conteúdo do Prime Video, temos também o Amazon Music e muitos outros recursos que a Amazon trouxe dentro da assinatura. Você pode, através do link, você assinar e ter 30 dias grátis para utilizar o Amazon Prime, e assim você vê se você realmente gostou de todos os conteúdos, de todos os recursos que o Amazon Prime tem, e caso não gostou, você pode a qualquer momento descadastrar a sua conta, assim você não terá nenhum tipo de gasto com o Amazon Prime. E além disso, além do Amazon Prime, temos a Netflix, Spotify, e ainda muitos outros recursos. Então assim, por exemplo, você iria clicar no botão para falar Alexa, abra o YouTube, e ela irá abrir o YouTube para você sem você precisar realmente pesquisar e ir clicando nos botões direcionais para chegar no aplicativo do YouTube. Além disso, nós temos, além desses direcionais, o botão de confirmar, o OK de sempre que a gente tem normalmente em controle de televisão, e aqui não é diferente, temos o botão de voltar, o botão home, temos aqui o de menu, seria o seu menu, as suas tarefas, ele em alguns casos vai ser útil, vai ser necessário você utilizar para executar algumas funções. Temos aqui o botão de voltar alguns segundos ou minutos, o play e pause de pular alguns segundos ou minutos. Está bem, pessoal? Então é algo bem legal aqui, nós temos o controle, um controle bem bonitinho, é um controle que eu achei bom, o manuseio dele, os botões são de qualidade, temos até aqui o símbolo que a gente sempre vê muito na Amazon, bem bonitinho o logozinho, bem bonitinho o controle, aqui nele já veio junto, vou até aqui mostrar para vocês, que veio junto estas duas pilhas, que são as pilhas que a própria Amazon trouxe na caixa. Temos aqui, olha só, as duas pilhas da Amazon, e ela vem acompanhando, você não vai precisar gastar dinheiro com o controle, porque a própria Fire TV Stick já traz aqui dentro da caixa. Bem legal, né? Então, aqui já vemos esta situação. Vamos agora, peça fundamental para conseguir utilizar o TV Fire Stick Lite. Aqui nós temos, então, a peça que seria basicamente um pendrive, não é um pendrive, né? Vamos dizer que seja um mini computador para a sua televisão. Então, nós temos aqui o Fire TV, este sim é o Fire TV. O Fire TV, ele tem uma entrada no formato HDMI. E por que isso, então, consegue fazer a sua televisão antiga ali, velha, que não é uma Smart TV, se tornar uma? Porque é através deste mini computadorzinho que temos aqui dentro, que ao conectar na sua televisão no formato HDMI, leia ali nela, faz um processo nela e assim você consegue utilizar todos os aplicativos, todos os recursos que nós acabamos tendo dentro do Fire TV Stick Lite. Então, é um aparelhinho bem legal. Eu gostei do uso dele, eu gostei da velocidade dele, por quê? Nós temos aqui um processador quad-core que trabalha a 1.7 GHz. Uma outra coisa bem legal também, que a velocidade, caso você tenha a rede 5G, o aparelho Fire TV Stick Lite, ele aceita esse tipo de velocidade. Ou seja, você acaba tendo um recurso muito bom para o carregamento dos seus vídeos, um carregamento das suas músicas e assim você consegue realmente ter uma boa experiência e uma boa resposta tendo este aparelho dentro da sua TV. Aqui nós temos também em sua lateral a sua entrada micro USB. Para que serve essa entrada micro USB? É através desta entrada micro USB que você vai conseguir fazer com que este aparelho tenha energia e esta energia faça com que ele consiga realmente estar operando na sua televisão. Como ele faz isso? Através deste cabo extensor que esta ponta, a ponta micro USB, vai ser conectada dentro do Fire TV e a outra ponta vai ser no cabo de energia e assim você conectando no cabo de energia, você liga na tomada e assim o Fire TV vai conseguir realmente rodar. Olha só, é um cabo bem extenso como você consegue ver. Então é um cabo, talvez esteja pulando a possibilidade de visão talvez aqui do vídeo, mas é um cabo bem extenso, eu agora não estou lembrando exatamente quantos centímetros tem, eu acho que deve ser mais ou menos aqui um pouquinho mais de um metro, então é uma distância interessante, você vai realmente conseguir utilizar. É claro que dependendo da sua casa vai ter que fazer algumas modificações para dar certo, mas eu também vi que tem uma outra forma, só que esta outra forma fica por sua conta e risco. E qual é essa outra forma? Você conectar o cabo USB na porta USB de sua televisão. Eu fiz aqui em casa, no vídeo anterior, que eu até recomendo você dar uma olhada para saber como o Fire TV Stick funciona, como ele fica operando. Neste vídeo eu já mostrei isso, não vai ser o caso desse vídeo de hoje, então depois você dá uma olhada lá, tem link na descrição, vai aparecer o card aí para você também. E quando eu coloquei na porta USB o cabo conectado, junto já no Fire TV, ele deixou ligar, eu consegui operacionar, utilizar ele aqui na televisão da minha casa. É uma televisão que a sua porta USB é de 5 watts, 5 watts, acho que é watts na verdade, né? 5 watts, enquanto o nosso cabo de energia temos aqui 9 watts. Então ele me deu uma seguinte mensagem, que se você ver o vídeo anterior, você vai realmente se atentar a isso, que ele falou que não estava tendo a quantidade de energia que realmente se deve para o Fire TV Stick Lite. Eu não posso aqui afirmar para vocês se isso realmente irá trazer um problema, você utilizando ele deste modo ou não. Mas acredito eu que se a fabricante informou que é para utilizar o cabo de energia, tem lá os seus motivos, né? Então e se a própria Fire TV também já está informando que está ali conseguindo reconhecer que não está na energia correta, talvez seja a melhor forma de realmente não ter problema é utilizando um cabo de energia. Tem como fazer assim, eu utilizei dessa maneira, só que como foi um uso bem rápido, eu não posso realmente dizer se no futuro traria problemas ou não. Minha recomendação, faça como a fabricante criou e assim você não terá problemas. E para terminar, nós temos também aqui o seu cabo de extensão HDMI. Esse cabo da HDMI, ele facilita muito dependendo do formato da sua televisão. Por quê? Porque nós temos televisões em que a entrada HDMI é na lateral, mas temos televisões que ela é na parte traseira da TV. E qual é o problema de quando a televisão é na parte traseira? Que muitas vezes, claro, se a sua televisão da sua casa não é acoplada numa parede ou num rack, ela é um suporte no rack realmente de chão, beleza, você possivelmente vai ter ali um espaço entre a parede ou você não vai ter nem nada atrás, né? Mas digamos que fique próximo à parede, você ainda vai ter um espaço em que você poderá conectar ali na porta HDMI o Fire TV e não terá problema entre espaço. Mas existem situações que também é comum em que as pessoas estão com a televisão acoplada na parede e com isso ela não tem esse espaço, esse distanciamento tão grande entre a parede e a televisão para conectar o Fire TV Stick Light. Então, esta extensão HDMI vai ajudar nestas situações, porque você vai conectar esta parte na televisão e você ainda terá ainda um pouco de flexibilidade para quando o Fire TV Stick Light estiver aqui conectado, você ainda consiga ter uma flexibilidade melhor para ele não ficar parado apenas num canto. Porém, ainda assim, eu tenho que comentar por experiência aqui da minha própria casa, o rack aqui em que utilizo, onde a televisão está instalada, que ele não foi o suficiente. Eu consegui sim utilizar. Na verdade, eu não posso dizer que ele não foi o suficiente. Na verdade, eu tenho que dizer que ele não foi o melhor caso. Por quê? Eu realmente desconectei na televisão e eu tive sim essa flexibilidade. Só que como a televisão é bem estreita com relação ao rack, ele ficou desta maneira aqui. Isso aqui é como se fosse o rack e isso aqui é a extensão HDMI. O espaço era pequeno e teve que ficar desta maneira. Você consegue perceber que desta forma, ele acaba pressionando muito aqui o seu cabo. Você vai conseguir utilizar, mesmo que o Fire TV Stick esteja aqui instalado, aqui de lado, você vai conseguir utilizar? Sim, você vai conseguir utilizar. Mas, ao longo do tempo, a tendência é que esta extensão aqui acabe sendo danificada. E com isso, você vai ter que trocar ela. Então, com a minha recomendação, já quando você comprar, e se você está dentro desta situação que eu falei de pessoas que estão com uma televisão e um suporte na parede, num rack, é você comprar um formato de extensor que, ao invés de ele conectar nesta forma aqui, ele conecte pela lateral. Ele seja um conector que essa cabeça seja para o lado, seja para a lateral. Que assim, ele vai ser um pouco menor aqui. E com isso, você não terá este problema para acabar pressionando o cabo e danificando ele. Mas, de modo geral, você já vai sim conseguir utilizar e a sua experiência vai ser boa. Uma outra questão também, que vale aqui ressaltar, em relação ao Fire TV, que eu ainda não falei, é que ele é para Full HD. Ele não tem resolução 4K. Ele tem resolução apenas Full HD. Eu digo apenas entre aspas, né? Porque nós, hoje em dia, temos muito pouco conteúdo em resolução 4K. Então, Full HD vai ser já excelente, principalmente nos casos de pessoas que estão colocando na sua televisão antiga. Porque a maioria das televisões antigas, ela suporta, realmente, a sua qualidade de resolução em Full HD. Sendo assim, ele vai, realmente, te ajudar demais. Caso você tenha uma televisão 4K e queira utilizar, já tem a ciência que a resolução dele é para Full HD. Ele também funciona para as opções de áudio. Dolby Wild, Dolby Atmos também. Já o seu formato de vídeo, ele tem o formato HDR10, HDR9 e muitos outros, que aqui, no caso, não venha ser tão importante assim para você, já que você vai utilizar mais mesmo os aplicativos que tem aqui dentro. E, como já informei, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Amazon Music. Então, ele vai ser muito legal, vai ser muito bom. Então, assim, em minha opinião, no modo geral, é um aparelho muito bom. Eu achei bem legal, principalmente, para uma pessoa que não tem uma Smart TV ou quer tornar uma televisão antiga em Smart TV, porque você vai, realmente, ter todos os recursos em uma Smart TV por um preço bem em conta, para transformá-la em uns recursos bem legais. Aqui na minha televisão, por exemplo, a minha televisão é um modelo mais antigo, que eu utilizei aqui para o teste. E o carregamento, o processo de carregamento do Fire TV é muito mais rápido nos vídeos do que a da própria televisão, já que ele tem o 5G acoplado dentro dele. Bem, pessoal, era esta a minha análise sobre o Amazon Fire TV Stick Lite. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha lhe ajudado nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.